O rei botou mesmo pra quebrar com frio nesta escola. Era o que queríamos, o rei fora de controle e afugentando todos que costumavam adorá-lo. Em breve ele vai estar completamente sozinho e nós poderemos derrubá-lo, só nós dois. Olha, Jackie, eu sou um bicho de neve. Você tem o cérebro de um bicho de neve. Mas agora você está feeling like a different ending. Às vezes você tem que encontrar isso em seu próprio. É um livro open, a road in reverse, a brand-new hook. Forget that.